Viagem no tempo, sonho ou realidade? Desde os primórdios da humanidade, a ideia de viajar no tempo tem fascinado a nossa imaginação. Mas será que é possível? E aí, pessoal, será que a gente já inventou a máquina do tempo e não está sabendo? Ou será que isso é só coisa de filme e livro de ficção científica? Brincadeira, né? Ou será que não? A verdade é que a ideia de manipular o tempo é tão antiga quanto a própria civilização. Quem nunca sonhou em voltar no tempo para mudar aquela resposta errada na prova ou dar um pulinho no futuro para saber os números da mega-sena? E se isso fosse realmente possível, como seria a nossa vida? A viagem no tempo sempre foi aquela ideia que mexe com a nossa cabeça, né? A possibilidade de alterar eventos passados ou prever o futuro é algo que nos intriga profundamente. Tipo, desde que o mundo é mundo, o pessoal já inventava histórias de deuses que controlavam o tempo, lendas de portais mágicos. E hoje em dia a gente viaja nessas histórias nos filmes de ficção científica. Quem nunca se imaginou no lugar dos personagens desses filmes, vivendo aventuras incríveis através do tempo? Mas e aí, será que rola mesmo de viajar no tempo? Será que a ciência um dia vai conseguir transformar essa fantasia em realidade? Será que um dia a gente vai poder entrar numa máquina e dar um rolê em outra época? Visitar o passado, conhecer figuras históricas, ou até mesmo ver como será o futuro? A ciência está aí, fuçando, pesquisando, tentando entender tudo isso. Físicos e teóricos têm explorado as possibilidades, investigando conceitos como buracos de minhoca e a teoria da relatividade de Einstein. E nesse livro aqui, a gente vai entrar de cabeça nesse mistério. Vamos juntos desvendar essa história de viagem no tempo. Vamos explorar as teorias mais fascinantes e as histórias mais incríveis. Dos causos mais cabeludos até as teorias mais doidinhas da ciência, vamos nessa aventura. Vamos ouvir histórias de pessoas que afirmam ter viajado no tempo e analisar se isso é possível ou apenas fruto da imaginação. Preparem-se para uma viagem alucinante, porque vamos descobrir segredos, mistérios, e quem sabe a gente até descobre que a realidade é muito mais legal do que qualquer filme do Spielberg. Vamos explorar as implicações éticas e filosóficas da viagem no tempo. Então se preparem, porque a gente vai embarcar nessa aventura temporal juntos. Vamos questionar o que sabemos sobre o tempo e desafiar nossas percepções da realidade. Apertem os cintos, porque nossa aventura começa agora. Vamos explorar o desconhecido e, quem sabe, descobrir que a viagem no tempo é mais do que um sonho. Vamos desvendar os segredos do tempo e descobrir se a viagem temporal é só coisa de cinema ou se um dia a gente vai poder tirar férias na época dos dinossauros. Será que estamos prontos para o que vamos encontrar? Relatos incríveis, meros delírios ou viagens reais. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem sido fascinada pela ideia de viajar no tempo. Mas será que essas histórias são apenas fruto da imaginação fértil de alguns? Ou há algo mais profundo e misterioso por trás delas? E não é que tem gente que jura de pé junto que já viajou no tempo? Pessoas de todas as partes do mundo afirmam ter tido experiências que desafiam a lógica e a ciência como a conhecemos. Histórias de arrepiar que desafiam a lógica e deixam a gente de cabelo em pé. Desde encontros com figuras históricas até visões de futuros distantes, esses relatos são tão variados quanto intrigantes. Mas será que é tudo verdade ou o pessoal está viajando na maionese? A linha entre a realidade e a ficção pode ser muito tênue, especialmente quando se trata de algo tão fantástico quanto a viagem no tempo. Seriam só histórias para boi dormir? Mentiras cabeludas? Ou será que tem um dedinho de verdade nessas histórias fantásticas? A imaginação humana é poderosa, mas será que ela é capaz de criar algo tão detalhado e convincente, sem nenhum fundamento real? Um caso clássico é o do Rudolf Fentz, um cara que dizem ter aparecido do nada na Times Square, em Nova York, lá em 1950, vestido a caráter, como se tivesse saído de um filme de época do século XIX. Ele parecia completamente deslocado no tempo, como se tivesse sido transportado diretamente do passado. E para completar, ele carregava moedas antigas e documentos mais velhos que Matusalém, datados de 1870. Esses itens eram autênticos, e não havia explicação lógica para como ele poderia tê-los obtido. O cara sumiu do mapa. Ninguém nunca mais soube dele. Foi como se ele tivesse sido engolido pelo tempo, deixando para trás apenas um mistério que até hoje intriga pesquisadores e curiosos. E tem o tal do John Titor, o Homem do Futuro, que bombou na internet no começo dos anos 2000, dizendo que era um viajante do tempo vindo do ano de 2036. Ele apareceu em fóruns online, compartilhando detalhes sobre sua missão e o futuro da humanidade. O cara fez várias previsões, acertou algumas, errou outras, e até hoje ninguém sabe se ele era um gênio, um maluco ou um profeta. Suas histórias capturaram a imaginação de muitos, gerando debates acalorados e teorias conspiratórias. Essas histórias são de deixar qualquer um de queixo caído. A ideia de que alguém possa realmente viajar no tempo é tão fascinante quanto perturbadora. Mas a verdade é que ninguém nunca conseguiu provar nada. É tudo muito misterioso. A ciência ainda não encontrou evidências concretas que suportem essas alegações. Mas isso não impede que as pessoas continuem acreditando e buscando respostas. Mas a gente continua aqui, curiosos, tentando entender essa história de viagem no tempo. Será que um dia a tecnologia avançará a ponto de tornar possível o que hoje parece ser apenas ficção científica? Será que um dia a gente vai desvendar esse enigma? A busca pela verdade continua. E quem sabe, talvez um dia, possamos finalmente entender os segredos do tempo e do espaço. A física quântica e as possibilidades temporais. Vamos embarcar nessa jornada fascinante pelo mundo subatômico e descobrir como ele pode desafiar nossa compreensão do tempo. Enquanto a ciência tradicional ainda está coçando a cabeça tentando entender essa história de viagem no tempo, a física quântica nos oferece uma perspectiva completamente nova e intrigante. A física quântica, que estuda aquelas coisinhas minúsculas que a gente nem consegue ver, abre um leque de possibilidades para lá de interessantes. Essas partículas subatômicas, como elétrons e fótons, se comportam de maneiras que desafiam nossa intuição e as leis da física clássica. Imagine só, no mundo quântico, as regras do jogo mudam completamente. As leis que governam o mundo macroscópico, como a gravidade e o movimento, simplesmente não se aplicam da mesma forma. É como se a física clássica desse de cara com a porta e não pudesse entrar nesse mundo subatômico. Nesse reino, as partículas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo e se comunicar instantaneamente a distâncias inimagináveis. As coisas ficam esquisitas, desafiadoras e abrem espaço para fenômenos que parecem ter saído dos filmes de ficção científica, como a superposição e o entrelaçamento quântico. Esses conceitos não são apenas teóricos, eles têm sido demonstrados em inúmeros experimentos. A superposição é tipo um jogo de esconde-esconde, onde a partícula quântica pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, até que alguém resolva olhar para ela. É como se a partícula estivesse em um estado de potencialidade, esperando para ser definida. Aí sim ela decide onde quer ficar. Esse fenômeno desafia nossa compreensão de realidade e nos faz questionar o que realmente significa existir em um determinado lugar e momento. Já o entrelaçamento quântico é como se fosse uma ligação direta, tipo telepatia, entre duas partículas, não importa a distância. Quando duas partículas estão entrelaçadas, o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, mesmo que estejam separadas por anos-luz. Imagina só, você joga uma bola de bilhar aqui no Brasil e no mesmo instante, outra bola se mexe lá no Japão, como se estivessem conectadas por um fio invisível. Demais, né? Esse fenômeno desafia a noção de que nada pode viajar mais rápido que a luz. Esses fenômenos quânticos bagunçam tudo o que a gente achava que sabia sobre causa e efeito, e abrem a possibilidade de que o tempo não seja essa linha reta que a gente imagina, mas sim uma coisa fluida, com várias possibilidades. A ideia de que o passado, presente e futuro podem coexistir simultaneamente é uma das mais intrigantes da física quântica. Alguns cientistas acreditam que, no futuro, a gente vai conseguir controlar o entrelaçamento quântico e criar superposições enormes, abrindo caminho para a viagem no tempo. Imagine poder manipular o tempo da mesma forma que manipulamos objetos físicos. Será que um dia a gente vai conseguir controlar o tempo como controlamos o controle remoto da TV? Poderíamos pausar, avançar e retroceder momentos da nossa vida, explorando diferentes linhas temporais e possibilidades. Aí sim, as coisas iam ficar interessantes. A física quântica nos mostra que o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que jamais poderíamos imaginar. Quem sabe o que o futuro nos reserva? As possibilidades são infinitas e a jornada para descobri-las está apenas começando.